Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Tô na moda, tô na moda, tô na moda No passado eu era um preto sem educação Hoje a faculdade me põe até na divulgação Som de diversidade, excentricidade, curiosidade Eu na faculdade, eu sou o cotista, o negão do insta Ser preto agora é moda Sim, isso é foda Branco e pardo tentam até me imitar Colocando a maquiagem escura pra se igualar Branco e pardo tentam até ennegrecer Deixam o crespo crescer pra depois vir me dizer Se é preto tá na moda Chamam de diversidade, excentricidade, curiosidade Eu na faculdade, eu sou o cotista, o negão do insta Ser preto agora é moda Isso é fera Se é preto tá na moda Se é preto tá na moda Se é preto, moda, preto, moda, preto, moda, preto, moda.